Dilma Rousseff ressaltou ainda durante o Dialoga Brasil a capacidade do povo brasileiro de superar as dificuldades. Por isso, eu aposto no Brasil, mas eu aposto mesmo é porque eu acho o povo brasileiro capaz de todas as transformações. O povo brasileiro junto é capaz de mudar o Brasil. E eu tenho certeza que daqui para frente nós vamos superar nossas dificuldades, pegar o túnel, porque a chamada luz do fim do túnel, quem, como dizem em Minas Gerais, alumia somos nós mesmos. Vamos alumiar a luz do fim do túnel com a nossa esperança, com o nosso otimismo e com a nossa capacidade de construir um Brasil para todos.